Ele fica conversando, velho, ele fica conversando, velho, ele fica conversando. Não, não, esse daí é, ó, tá queimando, mano, vira, 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 vira essa daqui, ó, puxa essa daqui pra cá e essa daqui pra lá. Ô, louco, tá pegando fogo na parada aí, velho? Não, tá pegando fogo, ó, essa tá boa já, ó. O senhor é macoto, velho. Ó, essa você vira pra cá assim, ó, vira pra cá, gojurinha pra cá, aí, aí, aí. Eu só vou comandando. O senhor é macoto, ó, vai, vira, 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 vira. E aí, pai? E aí, macoto? Sabe onde vai parar, né? Opa! Ó, tá procurando a colher, a gente trouxe a colher, né? Pegar a farofa com um garfo, hein? Uds! E aí, pai? Bele? Ei, tio! Yo, man! Oh, hello! Say something, I'm gonna put this on YouTube. Say what? Kanpai! Tchim, tchim! Aí, o povo do Edivaldo não conheço muito. Acho que a cunhada, a sogra dele, e amigo, sogro. Você pode ser amigo. Corintiano, não. Graças a Deus, né? Mas você viu o Ronaldo que é o cara mais famoso do mundo, né? É, o cara mais famoso. Saiu com três traveco, né, velho? Tá jogando no Corinthians, né? Saiu com três traveco, malandro. Ele tá jogando pro Corinthians, velho. Foi engano, né? Se ele engana. Não, não se engana.